Música Queridos ouvintes, estamos de volta com o Dr. Nelson Vilhena Granado. Estamos falando sobre memória extra-cerebral, nosso segundo programa que aborda esse importante tema. Esse tema da atualidade que traz muita novidade para vocês. Dr. Nelson, nós estávamos conversando sobre a memória extra-cerebral e sobre os caminhos que o senhor entende que levam a essa percepção, que é ciência. Para falar de memória extra-cerebral é preciso antes, creio, falar sobre memória cerebral. Sobre cada um de nós, todos nós, temos cerca de 80, entre 80 e 100 bilhões de neurônios. Cada um dos neurônios que nós temos em nossa mente, em nosso cérebro, em nosso encéfalo, é como se fosse um chip de computador. Se um chip de computador pode ter, digamos, 30, 40, 50, 80 ligaçõezinhas em volta de si, cada um dos neurônios pode ter cerca de 100, 200, 300, 500, mil, até 100 mil ligações, que são as sinapses. Os neurônios do cerebelo, por exemplo, podem ter até cerca de 150 mil ligações. Ora, com 100 bilhões de neurônios, aproximadamente, cada um deles com 100 mil possibilidades circuitais. Imaginem as possibilidades de circuitos oscilantes elétricos, físicos, similares da engenharia ou da física, que nós temos em nossa mente, ou temos a possibilidade de estimularmos em nossa mente. Para quem gosta de matemática, isso equivale ao número 10 elevado a 15. É o número 1 acompanhado de 15 zeros, de possibilidades de circuitos elétricos dentro da mente. Ora, isso tudo reproduz, tudo isso registra informações que são captadas de nossa vida a partir dos estímulos pelos sentidos. Na verdade, toda ciência que existe, ela existe porque recebe informações e os cientistas no mundo, e nós somos cientistas, nós que estamos em casa, nós aprendemos com os estímulos, vão registrando a partir dessas informações. E quando essas informações que nós recebemos, que são parcas, são limitadas, porque a nossa visão, ela vai ter uma certa distância, ter um certo tamanho, ou para o mais, ou para o grande, ou para o pequeno. Quando é pequeno, a gente inventa, porque o homem é inteligente, supõe-se, inventa microscópios. Quando é muito grande, telescópios. Mas não é só visão. Chega um momento que a coisa é tão grande, tão fantástica, que nós temos que inventar outros processos de percepção. e a nossa percepção aumenta. Por exemplo, nesse momento, em casa, cada um de nós, e aqui no estúdio, quantas ondas estão passando por aqui e que nós não temos a percepção. Se apagarmos todas as luzes, quantas infinitas ondas passam por aqui e eu não percebo pelos sentidos. Aí existe o rádio, o celular, os instrumentos que percebem isso. Agora, da mesma forma que existem as informações que passam a partir de ondas nos ambientes que estamos agora, imaginem quantas outras coisas que nós não temos em instrumentos ainda existem. Percepções extras, sensoriais, que estão aqui. E que existem pessoas que circunstancialmente conseguem perceber essas nuances, eu diria, multidimensionais. O que eu estou falando é que o físico tem bilhões de neurônios que conseguem perceber, digamos, uma certa gama. Agora, se quisermos pensar em termos de algo muito mais sutil, existe um corpo, além do físico, um corpo emocional, um corpo mental, vamos supor um corpo espiritual. Se eu fizesse uma indagação, uma enquete sobre a existência do Espírito, eu suponho, íamos ser mais de 90%, 99% de todos, iam dizer, eu acredito em Espírito. Mas se Espírito existe, é feito de alguma coisa. A física quântica hoje já tangencia aspectos de percepção nas ciências acadêmicas, para falar em dimensões que se aproximam de conceitos da espiritualidade. Eu não quero falar de espiritualidade, mas está tudo muito ligado. Está tudo muito ligado e se Espírito existe, com essa sutileza extremamente grande que a física quântica, insisto, já tangencia, ele deve estar vinculado à matéria densa por meio de estruturas que eu posso fatiar em ideias dimensionais que eu falei antes, supus o corpo mental, o corpo emocional, o corpo causal. Numa linguagem, eu diria, acadêmica. E numa linguagem da antiga Índia, do extremo oriente, eu poderia fatiar em corpo etérico, astral, mental inferior, mental superior, causal, búdico, prânico, átmico, etc. E se eu quiser pensar em uma linguagem espírita do Kardec, eu poderia pensar em perispírito. Não importa nome, e o nome pode nos separar, nos dividir. Podíamos pensar isso em fatiar e pensarmos em termos de multidimensões que nós nos expressamos. Pois bem, nessas multidimensões do homem como ser, que experiência, experiencia a vida na Terra, encarnado no caso. Mas eu poderia pensar em termos de plano de expressão, o plano de manifestação física, esse que estamos sentindo agora, tato, visão, paladar, olfato e audição, nos corpos sutis. Pois bem, Jung falou de inconsciente coletivo, Chaudrey, que ainda é vivo, tem a minha idade, vai fazer 70 anos, ele fala em campos morfogenéticos. Nós poderíamos pensar em termos de campos acásticos, registros acásticos. Esses registros existem. E nós temos informações que esses registros se expressam por sintonia, por ressonância, por afinidade vibratória ao corpo físico, aos neurônios, a esses sistemas oscilantes, e que se expressam na forma de tendências e comportamento. A partir do momento que a gente acessa. Do mesmo modo que eu pego nesse momento agora e ligo um rádio para acessar uma emissora que tem uma certa faixa de frequência e que emite ondas por meio daquelas ondas de rádio, eu também tenho condições de acessar registros multidimensionais se eu souber, digamos, sintonizar com essas faixas. Existem diversas formas de sintonizar isso. Por meio, por exemplo, de exercícios de yoga, de tai chi chuan, de meditação, de oração. Mas veja como isso implica em outras direções de conversa. É interessante porque eu percebo que nós estamos a todo momento acessando e sendo acessados por esses aspectos multidimensionais nossos. E aqui a gente estava falando de memória extracerebral e o tema ampliou para as nossas conexões com outros aspectos maiores nossos. E olha que interessante. Quando você pode pegar, como o senhor mesmo falou, por um processo meditativo ou por uma intuição, ou quando você está querendo resolver algum problema e que intuitivamente a questão venha ou durante o momento que você está tomando banho, que é onde o teu corpo mental relaxa um pouquinho e você pode ter um acesso a um aspecto maior seu. Muito interessante porque aí a gente pode esbarrar também em conceitos novos de física quântica, onde diz que nós temos diversos eus espalhados em diversas realidades e nós coexistimos nessas realidades. Então são eus tão físicos quanto esse físico que a gente está vivendo. E esses se interrelacionam com a nossa existência daqui. Veja só, indo nesse conceito, a gente está fazendo uma especulação, mas uma especulação bastante interessante e importante. A gente pode pensar, inclusive, no conceito de esquizofrenia, onde é uma especulação, mas é muito provável que a pessoa com esse aspecto esquizofrênico que existe uma tendência bastante importante de dizer do primeiro surto psicótico, que pode gerar uma esquizofrenia, que ele vem de um estresse muito grande. Então será que esse estresse muito grande, ele não rompe alguma cadeia neurológica onde o acesso fica sem controle para essas multirealidades, misturado, inclusive, com a forma como a pessoa pensa? Então ela se percebe em alguns momentos, quando ela não perde o eu dela, e ao mesmo tempo ela fica misturada com todas essas realidades multidimensionais, registros acásticos, corpo espiritual, corpo emocional, perispírito. Então todas essas informações, elas acabam invadindo a nossa atualidade aqui na Terra, que precisa de um eu consciente para a gente dinamizar a nossa ação criativa nesse plano. Então, se a gente abre sem controle, a gente pode correr o risco de se perder nessa imensidão aí de múltiplos aspectos que nós temos. Por isso que eu acho bastante importante você está focado, você está aterrado, inclusive para você ter um aspecto mais espiritual, mais transcendente, mais criativo e mais ativo aqui nesse planeta. O que o senhor acha disso? Perfeito. E quando a gente abre de um modo sem controle, sem uma disciplina para essas dimensões, a gente pode estar focalizando como um rádio pegando várias emissoras simultaneamente. E isso vai fazer com que o indivíduo tenha um comportamento, por exemplo, esquizofrênico, eventualmente. E tudo isso, gente, só para não fugir, está muito ligado a aspectos dessa memória extrafísica, uma memória que está vinculada aos registros, mas está vinculado também àquilo que foi guardado em sua mente na história da vida do indivíduo e onde está o começo dessa história, onde estão os inícios dessa história. Podem estar muito antes da concepção. Mas eu creio que isso fica para uma outra ocasião. É, esse tema é bastante amplo, eu creio que a gente vai ter que voltar inúmeras vezes para ampliar essa questão que a gente está apenas começando, o que já existe em todos nós. Então, internautas, eu quero dizer que foi um prazer enorme estar falando sobre esse tema que eu adoro, gosto muito. Gostei muito de estar com o senhor, doutor Nelson. Acho que a gente vai ter que ter outras oportunidades para ampliar esse tema. Tenho certeza que os internautas ficaram bastante interessados e ver também uma possibilidade bem aterrada de fazer o uso desses nossos aspectos multidimensionais e dessa memória extracerebral para ter o sentido na nossa vida e não para ficar sem sentido. Tá bom? Então, nos aguardem que a gente vai trazer mais assuntos e vamos trazer histórias de pacientes, de pessoas com esse tipo de abordagem. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.